Olá, meus amigos! Vamos aprender a preparar um delicioso arroz na panela de pressão? Arroz integral na panela de pressão é a coisa mais tranquila que tem para a gente fazer. E com isso a gente ganha muito tempo e ganha tranquilidade, além de comer um alimento bem saboroso. Eu sou Lalita e estou aqui para levar até vocês um pouco do conhecimento uma essência da filosofia milenar do yoga. E o meu profundo desejo é que com este conhecimento você possa expandir a sua consciência e se animar a levar uma vida muito melhor, a mudar sua vida para uma vida muito melhor, da mesma forma que eu fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. A receita do arroz integral na panela de pressão é muito tranquila. Veja só, você vai precisar de uma panela de pressão, claro, né? E duas xícaras de arroz, três xícaras de água, uma pitada de sal e uma colher de sobremesa de óleo. Aí o óleo que você gosta, o óleo que você tem preferência, se quiser colocar azeite, pode colocar e mistura aquilo tudo, depois tampa a panela e começa a contar 12 minutos depois que a panela começa a fazer o barulhinho. Este é o tempo suficiente para o arroz poder ficar cozido, mas não é o tempo suficiente para a gente abrir a panela de pressão, ok? A gente vai fazer esse procedimento, desliga a panela e esquece do arroz. Deixa o arroz lá, vai cuidar das outras preparações, vai tomar seu banho, vai se preparar. E depois de tudo, na hora de você realmente sentar para comer, aí então você abre a panela e aí vai estar prontinho lá esse arroz. Pode fazer que não tenha erro. Eu costumo fazer um quilo de arroz, né? Então quando eu preparo, quer dizer, um quilo no mínimo, né? Eu paro um quilo de arroz, eu tenho como medida o copo de liquidificador. Eu coloco aquele copo de liquidificador cheio de água e coloco na panela de pressão com uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de óleo. Aí não dá erro, fica também muito saboroso. E vocês sabem que nessa minha vida corrida de agora, né? Eu tenho preparado seis quilos de arroz de uma vez só, uma panela de pressão grande que eu tenho. E lá a gente consegue preparar logo esses seis quilos de arroz. Não tem comparação, gente. Se eu fosse ficar ali na panela guardando o arroz integral, ser cozido numa panela que não é de pressão, é mais complicado. É mais... Exige mais tempo, exige mais atenção da parte da gente, não é? Então, essa receita eu a considero muito prática e por isso eu estou compartilhando com vocês. O meu objetivo aqui neste canal é de que a cada três encontros, um eu faça, eu compartilhe alguma receita de sucesso, alguma receita que eu ache que é boa e que vale a pena estar compartilhando com vocês. E que foge um pouco da mesmice das coisas todas que a gente vê por aí, não é? Se você for procurar na internet receita de arroz em panela de pressão, você vai ter tantas e tantas. Então, por isso que eu também quero contar com a compreensão de vocês e... Pra vocês entenderem que eu não sinto necessidade de estar indo para a cozinha pra mostrar pra vocês como é que coloca o arroz, como é que coloca água, como é que mede o arroz, como é que mede a água. Eu acho que eu tenho que aproveitar esse meu tempo que eu tenho com vocês pra poder estar transmitindo outros tipos de conhecimentos que as outras pessoas que fazem esse tipo de receita não fazem. Eu quero estar aqui, gente, incentivando vocês a desenvolverem amor por Deus de verdade. Eu quero estar aqui mostrando pra vocês que é possível restabelecer um relacionamento amoroso com Deus a partir do ato de cozinhar. Isso é uma coisa maravilhosa. E como é que a gente vai fazendo isso? É com a prática. É com a prática. Não é uma coisa que a gente aprende de uma hora pra outra, não é uma coisa que nos é imposta. Porque se for imposto, não vem com o sentimento junto, não é a mesma coisa. Então eu quero muito estar aqui nesses nossos encontros, que são três encontros por semana. Segundas, quartas e sextas, às 21 horas, eu pretendo estar sempre lançando aqui algum vídeo pra você. E para isso eu peço a sua atenção. Inclusive eu quero pedir, aproveitar pra pedir, se você estiver gostando, você se inscreva no canal, você curta, você compartilha esse vídeo. Convide mais amigos seus também pra poderem fazer parte deste canal. Porque aqui tem uma Lalita com muito entusiasmo, com muito desejo de estar transmitindo pra vocês o que eu tenho de melhor, o que eu aprendi de melhor, o que eu acredito que pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E depois que eu adotei o vegetarianismo, né? Já tem mais de 20 anos. Aí então, nossa senhora, aí que a gente começa a perceber mesmo, né? Como é que o verdadeiro plano de saúde que a gente pode ter na nossa vida é estar na nossa mesa de refeição. Ali é que está o plano de saúde. É ali que a gente tem que estar planejando a nossa saúde. É ali que a gente tem que estar investindo. Pra gente ter uma saúde boa. Pra gente ter uma saúde que não vai trazer muitas complicações pra gente com o passar do tempo. A alimentação tem uma importância incrível na nossa vida, na sustentação do nosso corpo físico, do nosso corpo sutil, do nosso corpo espiritual. E por isso o vegetarianismo está muito avançado nessa questão. Porque ele promove o preparo de alimentos, alimentos que são alimentos no modo da bondade. E eu ainda vou falar muito com vocês sobre esse modo da bondade, sobre esses modos da natureza material, que eu tenho sempre procurado tocar nesse assunto, falando ligeiramente alguma coisa a respeito disso. A gente ainda vai aprofundar mais esse conhecimento, que eu considero de fundamental importância, e que é um diferencial muito grande em relação aos outros ensinamentos que a gente vê por aí. E esse ensinamento e esse conhecimento não é um conhecimento, eu faço questão de deixar claro, não é um conhecimento que a gente adquire na leitura de um livro fininho, de um livro qualquer, escrito por qualquer pessoa, um guru ou alguém famoso, que está famoso aí e que escreveu um livro. Não, esse conhecimento é um conhecimento que segue uma sucessão discipular, é um segmento que vem de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, há milhões de anos atrás, entendeu? E que é entregue até nós, é entregue o que a gente procura passar para as pessoas, é aquele conhecimento mesmo puro, intacto, da mesma forma que foi colocada desde o início dos tempos. Eu peço muito para que vocês fiquem comigo, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, a gente vai estar lançando aqui um vídeo, e vai ser muito bom para todos nós. Vocês não imaginam o quanto que eu estou aprendendo ao preparar esse material, ao preparar esse vídeo, ao preparar os assuntos para poder estar trazendo aqui para vocês? E o quanto que isso me deixa feliz, de saber que pelo menos você está aí me assistindo, e você está me dando a sua atenção, e vamos junto, tem muita coisa boa aí pela frente. Muito obrigada, e Hare Krishna!